O Loody ta roubando o clipe dele lá Tô mirando um lance do Monstre Ai continua, continua mais um, mais um Aiei, mais um, mais um, continua, tá aqui Mais um E aí mano, hoje eu tô aqui no MW2 modificado de PC e W4X, sei lá como que é o nome dessa desgrata. Tem umas arminhas diferentes assim, com a de MW2 padrão, né, uma delas é M4, tem a baixa, eu vou jogar, mano, vou tentar jogar com pelo menos umas 3 ou 4 armas diferentes, os de via SMG. Vou jogar mais de Vector, mas tem a SMGzinha do BO2 lá também. Aqui é por servidor, então eu não sei se vai ter gente jogando, né, aparentemente não tem muitas pessoas porque eu tô gravando logo de manhã, então vai ser meio fios, né. Da onde, velho, que... o que que tá acontecendo, mano, eu não tenho entendendo esse servidor. Meu Deus do céu, ultimamente já tá full em botzão, é. Acho que é melhor eu sair desse servidor que não tá muito... Nossa! Ó, nice. Mano, esses servidores que eu não sei explicar, mas ele tá muito... parece que tá todo mundo já em bot. Mano, eu não vejo ninguém... Não tô entendendo, cara. Meu Deus! Mano, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui logo. Achei outro aqui, esse mapinha é um dos melhores que tem no MW2, na moral. Velho, eu não enxergo ninguém nesse jogo, cara. É incrível. Os malucos jogam fundido com o mapa. Meu Deus do céu. Eu não consigo ver quanto que eu tô de ping, cara. Nossa. Esse servidor tá parecendo que tá com a vida reduzida. É. Morre muito rápido. A pior coisa de jogar nesses codes antigos no PC é que todos eles são por servidor, assim, então... É cheio de regrinha estranha, é cheio de coisa, sei lá, que não dá pra entender. Mas, no geral, o código MW2... Eu tô tomando tiro da onde, velho? Ai, meu Deus. Não vai vir, né? Ai! Deletado. Vai, nessa aí. Boy. O MW2, com certeza, é o meu código favorito. E foi o código que eu comecei a jogar de sniper, então... Eu tenho várias lembranças. Como que eu dou hitmarker num server de vida reduzida? Não faz sentido isso. Sei lá, eu tenho um carinho muito grande por esse código. É uma pena que no PC sempre é zoado, assim. Apesar que... Nem sei se no console eu acho a sala também, então... É. Provavelmente esse daqui é o melhor lugar pra jogar. É, tá com a vida reduzida, mano. Tá matando muito rápido. Você é louco? Como que eu não percebi isso antes? Quer dizer, eu percebi, né? Sei lá. Vizinho. Meu Deus! Os caras não saem do camper, velho! Tá. Eu tava... Eu posso que eu tava igual um bote na mira do cara. É? Isso aí? Tá matando... Caraca, tá matando muito rápido, velho! Tá, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Essa é a barra de MW2. Nem é a pilona, imagina. Nossa! A sala de pingue já soa amassado por uma dose. Vai! Graça! Mó paz, mano. Essa vida reduzida tá me deixando louco. É muito ruim de jogar de sniper, assim, com a... Com a vida baixinha. Mas... Eu acho que eu vou pegar uma SMG e... Esperar encher um pouco mais o outro servidor. Só que eu vou... Mano... Vou jogar um pouco de SMG, enquanto o outro servidor enche, né? Assim eu já dou uma variada também, o jogo de sniper SMG. Porque eu tô gravando muito cedo, mano. Nessa hora não vai ter quase ninguém jogando mesmo. Nossa, mas você tá matando bem rápido. Deve ser uns 60% de vida, por aí. Alguma coisa assim. Meu Deus do céu! Caraca! Que susto, velho! Estou em um jogo de terror. Nossa, o feeling dessa SMG é muito bom, velho. Você é louco. Sem contar que não tem recolho nenhum, né? Chega a ser apelona. Mas era a minha SMG favorita nesse... Nesse code, cara. Vem, os streaks estão errados. Tipo, eu tinha deixado com o nuke equipado. Porque o nuke aqui é um streak. Só que não tá. Não sei por quê. Aqui, velho! Como assim, mano? Velho! Aí sim. Aí sim. Eu vou jogar um pouquinho de Intervention. Que é a sniper mais clássica de todos os codes. Tudo nela é estiloso, cara. Eu fico impressionado. Reload, double tapzinho assim. Olha esses negócios que ela faz. Esses movimentos são muito... Não sei, não sei explicar. Saudade da época que a sniper era rápida. No reload, rápida na hora de mirar. Pra puxar o ferrolho. Ai, ai. Hoje em dia é triste a vida. Qualquer arma nesse jogo era bem quebrada, né? Não tinha essa de ser equilibrado. Era um lado ou outro, sabe? Eu acho que era isso que deixava o MW2 bom. Ah, é. Esse daqui é familiar pra vocês. Aquele radar do Airzone foi inspirado nesse daqui. Só que esse daqui era na arma, cara. Imagina se no Airzone fosse assim. Meu Deus do céu. Aí... Ai, ai. Aí o mundo estaria perdido. Eu acho que não tem como pegar nuke aqui nesse servidor, cara. Eu tenho quase certeza que eu tinha pegado mais de 25 kills. Que é o padrão aqui pra gente pegar o nuke. E mesmo assim não desbloqueou nada. Então, não sei. Posso estar errado. Posso estar brisando. Mas eu acho que não tem como pegar nuke aqui. Eu vou tentar. Amen. Tá. Mas tá muito rápido, cara. Ó, mais duas kills do helicópteros. Outra. Já era pra eu ter pegou um nuke, mano. Eu falo que não tem como eu saber quantas kills que eu tô. Já peguei três AK diferentes. É. E é assim que eu morro. Meu Deus do céu. Pior que eu não consigo nem lembrar do que eu tava fazendo. Mas de boa, até. Não esperava que eu ia... A gente está esperando a sua marca. A gente está esperando a sua marca. A gente está esperando sua marca. Mas no geral eu gostei. Está caindo o mundo nessa rua. Você é louco. Foi legal. É sempre bom jogar um code diferente.